E agora, gente, como? Chegou no ciclo profissional e acho que... Uhul! Agora a vida vai ser mais fácil! Opa, para! Não é bem assim, galera. Eu vou contar um pouquinho sobre como é viver o ciclo profissional lá na UF. A vida fica bem melhor, confesso, porque a gente vai já numa imersão de conteúdo, de matéria, de coisas mais legais, só que não fica mais fácil. Porque aí vem um conteúdo que requer todo o ciclo básico bem fortalecido para a gente aprender as novas matérias. Eu vou pegar aqui uma colinha do meu resumo. E assim, é muito importante a gente entender que no ciclo profissional a gente já vai ter um contato maior com o mercado de trabalho indiretamente. Porque os professores vão trazer estudos de caso, exemplos reais do dia a dia, do que a gente vai ter que, como profissional, como engenheiro, enfrentar. Porque a gente tem o costume de pensar. Onde tem problema, precisa de um engenheiro para resolver, solucionar esse problema. O professor sempre falava isso, eu já falei num outro vídeo. Isso sempre me ressoa, assim, no meu pensar, que se tem um problema é aquilo. Se tem um córrego poluído, por mais triste que seja, ali tem trabalho, ali tem mercado para o engenheiro ambiental, que o sanitarista entrar e resolver. Então é bem legal a gente já entrando no ciclo profissional com um olhar curioso e com um olhar de realmente conhecer tudo o que o nosso curso tem para nos oferecer. Então aproveite os professores, tirem dúvidas, pesquisem, enfim. O networking na sala de aula é o que enriquece muito, muito mesmo. E no ciclo profissional a gente já começou a fazer várias visitas técnicas, que eu achei um diferencial enorme na minha engenharia. Porque além dos alunos terem essa demanda, os professores sempre foram abertos a também nos levar nessas visitas. Então a gente pôde conhecer estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, uma refinaria. A gente pôde conhecer uma obra hidráulica de uma pequena hidrelétrica que estava sendo construída. A gente pôde conhecer uma estação de monitoramento para a qualidade do ar, reservatório para a retenção de água de chuva, que enfim, a gente chama de piscinão. A gente conheceu muita coisa e isso foi muito bom, porque a gente viu na prática o que a gente vê na sala de aula. Então é um diferencial que eu espero que os professores lá da UED continuem e que os alunos continuem pedindo, porque com demanda a gente também falando não, professor, a gente ajuda, a gente resolve o ônibus, a gente resolve isso. Cara, os professores são super abertos a essa conversa, então corram atrás para que tenham visitas técnicas e aproveitem, porque é muito, muito enriquecedor mesmo. Uma segunda coisa que eu queria falar é das matérias que a gente tem, mais ligadas. Depois eu vou fazer um vídeo falando mais sobre essa belezinha aqui, sobre o fluxograma do curso inteiro. Vou pegar algumas matérias que eu achei mais interessantes, porque não dá para eu falar de 5 anos e um vídeo sobre cada matéria. E realmente é bem desafiador a gente falar do fluxograma por um todo, mas a gente vai trocando uma ideia, vocês vão deixar nas dúvidas, essas matérias vocês têm mais curiosidade. Futuramente você pode falar de cada matéria, tipo, isso é um conteúdo que você vai poder destrinchando. Destrinchando, de acordo com a demanda. Se vocês estiverem interessados, lógico, né, Seguimori? Se vocês estiverem interessados, porque eu não posso fazer para as duas pessoas assistirem, infelizmente, senão não dá. Mas enfim, pode sim, quem sabe? A gente vai conversando. Então comenta aí. Então comenta aqui, já deixa seu comentário se você tiver interesse, que eu fale um pouco mais destrinchado no fluxograma de alguma matéria. Vou deixar também o link do fluxograma para você dar uma olhadinha já. Como eu vou deixar também nos outros vídeos. Sempre vou deixar o link do fluxograma, que é uma forma de vocês já terem noção de qual é a grade da UERJ, do que te espera. E lá na nossa faculdade, na Engenharia Ambiental e Sanitária da UERJ, o foco maior que a gente tem são nas áreas de esgoto, água, solo, ar, energia. Esses são os focos que a gente tem com maior, assim, olhar. E aí no profissional, a gente vai ver muito hidráulica. Gente, é uma infinidade de hidráulica. Hidráulica 1, hidráulica 2, ó, vou falar para vocês verem que eu não estou... Mentira. Hidráulica 1, hidráulica 2, hidrologia e climatologia, que já entra como hidráulica. Obras hidráulicas, irrigação e drenagem. Isso tudo é uma base para a gente chegar no dimensionamento, para um abastecimento de água, um sistema de água. A gente viu as hidráulicas, aí depois a gente já vai entrar para dimensionar. Dimensionar um sistema de distribuição de água, um sistema para coleta, para fazer o tratamento do esgoto, um sistema de uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto. Energia, a gente aprende mais uma questão de gestão, as energias renováveis, como, assim, um olhar bem crítico, porque a gente tem um professor que ele é maravilhoso, que é aposentado da Petrobras, então ele tem uma vivência muito, muito grande nessa área de energia. Então, assim, a gente também aprende muito. Em relação ao ar, a gente também tem um professor que é especialista nisso, a pesquisa dele é incrível, que vai mostrando sobre todos os poluentes do ar, sai um pouco só daquilo que a gente aprende na escola de Ah, efeito estufa, camadação, não é o costume de ser importante, galera. Mas a gente vai vendo que tem muita coisa, assim, realmente mais aprofundada, que a gente aprende na faculdade, que é assim, cara, um novo mundo. Como eu não sabia disso, sabe? Então é bem legal. Além da química em si, que é muito importante pra gente, engenheiro ambiental sanitarista, porque a gente vai ver, na prática, algumas análises que a gente vai precisar fazer, um problema de uma qualidade de água, do esgoto, entrar no padrão, a legislação ambiental, porque a legislação ambiental vai ser o nosso norte pra muitas coisas. Além da legislação ambiental também, na questão da saúde da população. Então junta tudo. Quando a gente for olhar o profissional, vão ter várias áreas e você vai se identificar com a que te atrair mais. Eu particularmente amei o esgoto e foi algo, assim, que eu curti muito. Mas entrando agora na parte do solo. Ai, Raíssa, mas o que seria o solo? Quando a gente pensa no solo, a gente já pensa nos resíduos sólidos também. Que quando a gente vai pensar em resíduos sólidos, o que é isso? É o lixo. A gente também aprende a fazer a gestão de lixo, a pensar no aterro sanitário. Todas essas formas de disposição do resíduo sólido que a gente gera. É uma forma também de a gente pensar no solo, estudar o solo. Como a gente vai fazer a hipermeabilização do solo. Como vai ser disposto mesmo pra não ter um contaminante. Não vir a poluir o lençol freático, poluir o rio, poluir o próprio solo, enfim. E destruir aquela região, né? Trazendo vetores, problemas, enfim, muitas coisas. Então pra vocês terem noção, o ciclo profissional é bem rico. Temos vários professores incríveis, maravilhosos, melhores profissionais do mercado. Ó, vocês! Eles foram muito, muito bons. Sempre muito abertos a trocar ideia. E assim, é uma fase muito boa da gente se engajar em congresso, se engajar nas pesquisas que tem. E conhecer mesmo. Já engalgando estágio, enfim. Muito bom pra gente ver qual é o ramo, qual é a linha que a gente gosta mais da engenharia ambiental sanitária. E qual é a linha que você gosta mais? A linha que eu gosto mais é esgoto, mas também gosto muito de lixo, enfim. Eu gosto muito de um pouco de tudo, então é bem complexo agora na hora de escolher. Mas vai muito também, assim, das oportunidades que forem aparecendo. Nunca se feche. Ah, eu não quero trabalhar com gestão ambiental. Porque, assim, é algo que a gente não vê tanto na faculdade, mas é algo que tem muita demanda. De você botar um sistema de gestão ambiental numa empresa, de você pensar no que você pode trazer na empresa de qualidade ambiental. Então a gente aprende algumas matérias, se eu não me engano, uma ou duas. Assim, é pouco se a gente for pensar no todo do nosso grade, mas é um diferencial de a gente ter bastante ênfase no esgoto, bastante ênfase no cálculo, dimensionamento e tudo mais. Então, assim, é um lado da nossa faculdade, mas você também pode ser um gestor, um consultor, enfim. É muita, muita coisa mesmo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse vídeo breve, falando sobre o ciclo profissional, sobre esse leque enorme que você vai mergulhar e aproveitar na melhor universidade, na mais linda, no nosso prédio cinza, mas que é o mais colorido, que vocês vão amar, tenho certeza. É isso. Beijos. Hashtag. O Ed resiste. Beia sustentável. You've been sending flowers, flowers to me, flowers to me, flowers to me, flowers to me, flowers to me.